A consagrada linha Yamaha Factor acaba de ganhar uma nova integrante, nova Yamaha Factor 150. A confiabilidade, o conforto, a durabilidade e a economia que você já conhece agora com um novo motor de 150 cilindradas. O design é surpreendente com linhas arrojadas e modernas. A consagrada linha Yamaha Factor A consagrada linha Yamaha Factor A consagrada linha Yamaha Factor O painel totalmente digital em LED é o mais completo da categoria, com destaque para itens como conta-giros, função Fuel Trip, relógio, marcador de marcha e exclusivo indicador eco. Você encontra a Factor 150e nas cores preta, vermelha e branca e ainda na versão ED na cor laranja metálico. Nova Yamaha Factor 150. Mais conforto, desempenho e economia. Comoina Factor 150. Obrigado.